Agora, Bárcio, falando sobre a Bolsa de Valores hoje no Brasil, nós passamos por quem está entrando na Bolsa desde o ano de 2019, pegou uma alta ali muito grande em 2019, em 2020 veio o efeito pandemia, a Bolsa despencou, a gente teve alguns respiros, mas digamos que os investidores perguntam para a gente, e aí André, Carol, o que você acha a Bolsa hoje no nível que está? Está barata? Qual a sua opinião, Bárcio? Bem, começa que eu, geralmente, eu não interpreto nenhuma análise sobre a Bolsa, primeiro porque você não compra e nem vende ações da Bolsa, você compra ações de empresas, então eu me preocupo sim com o desempenho das empresas, e você tem, nesse contexto todo de negociação, você tem boas, mais ou menos, e ruins empresas, o importante é você selecionar as boas e investir, só que o pessoal interpreta que investir nas ações, investir no mercado, é coisa que talvez possa ser de um ano, não é? O investimento é enquanto a empresa estiver gerando bons resultados, eu tenho, por exemplo, ações de inúmeras empresas, há muitos anos, eu tenho ações do Banco do Brasil que eu comprei a 60 centavos, então o cidadão vai falar, pô, Bárcio Batá, 36, porque você não vende, porque não é um bom negócio vender, ao contrário, está entendendo? Por quê? Porque o Banco do Brasil me dá sistematicamente dividendos, e o que importa, o que importa numa carteira de renda mensal, não é quanto ela vale, e sim quanto ela te proporciona de recursos, porque o patrimônio, no meu conceito, ele contempla o ego, ó, patrimônio, mas ele não te põe dinheiro no bolso, o que te põe dinheiro no bolso é o dividendo, está entendendo? Então eu já aprendi e tento mostrar para as pessoas, que, por exemplo, os camaradas que compram uma ação por um e veio 90 centavos, ele não ficou pobre e nem perdeu tudo, houve uma oscilação, porque o mercado, ele é de renda oscilante, está correto? Mas o que vale são aqueles recursos que você obtém através do quê? Através da distribuição dos resultados das empresas, esse é o fator principal.